Meu nome é Vanessa Regina de Oliveira Martins, eu sou professora do Departamento de Psicologia da UFSCar e trabalho no curso de Bacharelado em Tradução e Interpretação Libras Português. Esse curso é para formar tradutores e intérpretes de língua de sinais para atuar na acessibilidade de pessoas surdas. Atualmente, eu tenho feito uma pesquisa com financiamento da FAPESP, uma pesquisa que deu início em 2018 e vai até 2020. E essa pesquisa, o intuito dela é trabalhar, observar e problematizar as questões da educação inclusiva de surdos. Atualmente, então, eu tenho olhado a educação de surdos nos anos iniciais do Ensino Fundamental I com crianças surdas de primeiro a quinto ano. E tenho tematizado questões da inclusão, a gente tem muita demanda em relação à inserção dos surdos na educação básica por conta da língua de sinais e de como construir um currículo que a gente tem chamado de um currículo bilíngue, tal qual a legislação tem defendido e as comunidades surdas que a gente tem defendido em relação à acessibilidade de surdos ao sistema educacional. Essa pesquisa, ela consta, então, observação de duas formas de inserção dos surdos na escola comum, regular e inclusiva, em dois municípios, dois municípios do interior do estado de São Paulo e é uma cidade, a primeira cidade com 200 mil habitantes e uma outra cidade maior já, um milhão de habitantes. E aí, nessa pesquisa, essas escolas, elas têm se nomeado escolas com proposta bilíngue inclusiva, então, tem surdos incluídos dentro desse sistema, que é o comum hoje com a demanda da inclusão. Todavia, cada uma dessas escolas tem feito uma organização diferenciada para atender ao decreto 5626, então, uma unidade escolar tem feito proposta multisseriada, então, tem uma sala só com alunos surdos e com um professor que instrui diretamente em língua de sinais e, nesse outro modelo que eu estou observando, essas salas de surdos e ouvintes, então, não é só uma sala de surdos, surdos e ouvintes e com o que tem se chamado de dupla docência ou docência compartilhada, com um professor que instrui em português e esse outro professor que instrui em libras, e aí a gente tem observado essa dinâmica, o que é bastante complexo para a gente conseguir construir tanto o currículo bilíngue necessário para a acessibilidade das crianças surdas, quanto a ideia do que é instruir em língua de sinais. Então, mesmo a demanda da formação, a formação de professores bilíngues é algo ainda muito recente e a gente tem pouquíssimas universidades que têm ofertado formação em pedagogia bilíngue, que é diferente do curso que eu atuo aqui com tradução para formar intérprete e aí, nessa proposta, nesse modo de organização das prefeituras, tirando, além da gente pensar na falta de formação desse público, pensar como, então, instruir, como fazer uma instrução em libras, não só e não com a presença do intérprete educacional, que é o que as prefeituras têm feito. Então, nessa pesquisa, alguns resultados já têm aparecido, é uma pesquisa que iniciou em 2018 e como vai até 2020, eu ainda estou em fase de coleta de dados, mas algumas coisas a gente já consegue mensurar, que é de que modo cada uma dessas redes tem organizado propostas de avaliação desse desempenho das crianças em libras, como que esses currículos estão sendo construídos e o desafio que é fazer a inserção da libras como uma língua de instrução e de ensino e não um instrumento de apoio à alfabetização. Então, e a segunda demanda que a gente tem visto é a forma de repensar o que é essa proposta dos anos iniciais que demanda tanto a aquisição de língua para essas crianças surdas quanto o processo de alfabetização de uma língua que seria a segunda. Então, esses são os desafios que a gente tem enfrentado e o que eu espero com a pesquisa é poder contribuir com trazer resultados de uma melhor participação do público surdo na escola e reverter isso em acessibilidade. Obrigado. 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 Obrigado.